Música Sente só o clima, eu sente só o som Aqui novamente Alexandre Lee Articuladores, rap do bom Com ouro e prata eu também brilho e desfilo Ouvindo black, hip hop, funk, sou o meu Brasil Maravilhoso, curte tudo isso Sinto o perfume quando ela passa O DJ toca a batida Que ela arrasa O seu jogo sensual me conquista, me domina Descendo até o chão parece até uma garotinha Loira, morena, Alexandre Lee agora está entrando em cena Vem gatinha, vem novinha Eu vou te ensinar a fazer esse jingado Desce e sobe nesse rebolado Só que sangue bom, liberdade, paz e amor Você que sabe A sua balada está em alta vontade O bad boy, o pitbull, o playboy Ficou louco com o meu som Depois virou o zói No hip hop do Brasil Só da nóis, choque lá e cá Que emoção, quase impirei Quando vi equipe furacão Acendei, ô moleque, quase esqueci É desse jeito que loucura Ver as caixas da esboca de mal assim Tô legal, tô legal, tô na fita de bolital Meu amor, se amarro foi nesse rap Tô legal, tô legal, tô na fita de bolital Meu amor, se amarro foi nesse rap Se ela dança, eu danço, boto pra cantar Seja morena, seja loura O sul pesado, tipo Colômbia Sente a pressão, te amo demais Amante ou fiel, ouvida louca O pichadão, ou glamurosa Alexandre Lee, ouvida louca É só zoeira, virou minha cabeça Minha calma, tic bum, zap zoom Altas horas, deixa rolar A batucada, hip hop e funk É né pra já, a cerveja tá gelada Alexandre Lee, na madrugada É só zoeira e não dá nada Eu tô legal, eu tô normal Cantando hip hop brasileiro Eu vou levando, é na moral Alexandre Lee, eu tô aqui O meu amor tá me olhando Ela tá afim de mim Tô legal, tô legal, tô na fita de bolital Meu amor, se amarro foi nesse rap Tô legal, tô legal, tô na fita de bolital Meu amor, se amarro foi nesse rap Jogue a mão pro Altair Jogue a mão pro Altair